Vamos dar a Ellie. Isaac, tem uma arma de arma aqui. Vai ter uma nave de armas aqui, não perdoa se está funcionando. Ela está falando que a gente vai sair daqui inteiro, eu falei um de nós vai porque aqui é muito perigoso, então pode ir sem mim. Olha lá o que você está falando, vem logo aqui onde eu estou e foda-se. Zang está em qual dificuldade? Eu acredito que esteja no normal, porque eu não gosto de ficar sofrendo o jogo não. A normal já é bem difícil, se você vacilar. Poder principal online. Sistemas auxiliares ligando. É esse aqui? É. Isaac, o que você está fazendo? E aí Isaac, o que você está fazendo? Isaac, o que você está fazendo? Isaac, o que você está fazendo? Abre a porta agora! Não, não, não! Você não ouse! Você não ouse lançar essa nave! Não! Não, não, não me deve! Não, seu pai ama o navio! Filha, você não me deve nada, vai embora! Isaac, essa é a sua melhor chance, Ellie. Você tem suporte de vida, comunicações... Ei, você vai ser salva! Eu preciso que você seja resgatada. Eu não pude salvar a Nicole, mas eu posso salvar você, Ellie. Tchau! Então... Tchau! Caraca, que bad, mano! Caraca, mano! Você está pronto para falar agora? Por quê? Para te deixar ir também? Eu não posso fazer isso, Nicole. Eu nunca quis deixar você ir. Muita coisa aconteceu que nós não queríamos. Isaac, me toque. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Isaac, por favor... Eu não sei o que providência protege você, Clark. Mas acaba aqui. Eu não sei o que providência protege você, Clark. Eu tenho 200 guardas armados e todas as entradas estão cobertas. Se você tentar entrar, você não irá longe. Saudades. Lá vamos nós. Como é que estou de munição aqui? Preciso de bala de pistola. Sempre. Mas pior que está um cheiro horrível com esse monitor aqui. Eu estou tirando do meu quarto. Eu tenho uma chave. Um cheiro muito forte. Como é que está a minha vida? Dá para usar um edge kit aí? Ou usar um pequenininho aqui? aqui só para abrir espaço para a munição. Bora! Elevadorzinho da massa, não pode faltar. Vamos ver se eu compro um monitor depois quando aliviar as pontas, mas por enquanto a gente usa a TV mesmo para fazer o que não usei por tanto tempo, não vou morrer por usar mais um tempo de novo. De novo o cidadão do vírus ali. Pera que esse bicho que vomita nem dá dano, ele só te deixa lento. Você usou a técnica milenar de fazer os aparelhos velhos funcionar? Não, na verdade ele parou de funcionar. Eu só peguei o HDMI e liguei na placa-mãe, porque eu não tinha outra HDMI na placa de vídeo, e liguei na TV. Porque antes eu ligava a TV na placa de vídeo, agora eu ligo na placa-mãe. Ah, é paciência, é o que eu consegui fazer. Caramba, estou tirando sua perna, desgraçado. Caramba, estou tirando sua perna, desgraçado. Caramba, está malado. Caramba, parou tudo. Caramba, calma. Caramba, calma, parou tudo. Caraca, maluca. Eu só dou mais umas batidas que voltam a funcionar. Acho que não, mas tudo bem. O Boltric é oficialmente o cara que põe RAP no canal, não sei nem para onde a gente tem que ir. Saudades de UPS. Instala o Waze aí. Para cá? Onde é o caminho? Está me incomodando esse negócio aqui. Se não puder ser, ele dá ruim. Mas eu juro que está mal otimizado mesmo. Esses negócios aqui são tipo umas câmeras de Stasis. O que está causando Stasis sozinho? Eu tenho que pegar o elevador de novo. Não dá para entrar na nave. Não tem porta. Só tem os caminhos aqui. Não dá para ir. Não tem porta que abre aqui. Aqui em cima não tem nada. Ah, está escondido o painel aqui. Eu não entendi porque eu desligou meu GPS, mas eu não entendi. Não. 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 Vem pegar então rapaz Só vem Tem muito medkit aqui Sem sinal da cabeça do fugitivo Sem sinal de Clark Estão falando para ir para outras posições para tentar ver se está seguro Aiski ainda está perdido Ele ainda está perdido Vocês nunca vão me ver Mas eu vejo vocês Levaram esse comigo Espera Espera É mais porto, deixa eu levar bala Quanto save atrás do outro agora Espera Perdemos o poder, alguém sobe lá E morreram Nossa Se qualquer um deles chegar na marca Recue, recue para a marca Nós temos que selá-la Caralho maluco Olha aquilo ali velho Zurg Rush Tá mal galera, vou ligar de volta aqui hein Perdão Eita Não dá gente, vai ficar fora do ar mesmo hein Tá mal galera, vou ligar de volta aqui hein Esse ataque foi um patrocínio Carry Gun Mano, o que que está aparecendo aqui? Veio mensagem completa no meu Windows Espera aí gente Que porra é essa? É batonete? Deve ser Estou falando de problemas É só isso que a batonete é ultimamente Problemas Agora sumiu Tá aparecendo uma mensagem aqui Veio mensagem completa O layout era da Blizzard Então agora é aquela porta ali que... Noooooooossa Meu amigo Beleza hein Vou ter que ir Nossa, não quero ir não mano Eu realmente vou ter que ir Opa Opa Boa tarde, tudo bem? Como que eu não precisei ir lá atrás de vocês, vocês virem até mim né? Você já devia estar pensando Eu tenho DDoS até hoje? Noooooooossa Os caras fideu muito então velho Ah sim, uma merda Mas merecido vai Aprender a deixar de soltar ele Não Não Abre a porta O que é isso? O que você veio cara? Vai fora O bicho tá abrindo a porta Vamos parar de abrir a porta gente, que tal? Caraca Caraca maluco Tem que sair de rifles na mão aqui né velho Boa tarde Não, não, desvota não Ali o cara que explode Vem, vem Tem que sair de lá Canter daí Um bichinho chato EABRIO Gente, tudo bem? Dá licença. Isaac, onde você está indo? Eu não sei. Eu na vida. É por isso que estou aqui, Isaac. Para te mostrar o caminho. Não sei não, hein? Não vou seguir, não. Não vou seguir esse caminho, não. Tem a opção de não seguir o caminho do que o espírito do mal te disse? Para a frente. Para a frente. Nossa senhora! Esse cara aqui ganhou uma cirurgia cardíaca, velho. Não, não. Assim não. Deixa eu cuidar disso. O espírito falou para eu ir pela porta da direita. Eu vou pela porta da esquerda, porque eu sou o canhão. Não estou nem aí para ele. Sim, eu cri minhas leis. Veja que ela claramente apontou para essa porta ali, né? Eu vou por essa. O que é isso aqui, mano? Opa! 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 E aí GOULD! Opa! Opa. Opa! 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 Então... O que é isso cara? Como é que tem nesse lado aqui? Eu não quero ouvir a história não, quero matar a alienígena Quero pegar a munição que está aqui no chão Vem cá, vem! Não olhe para trás, o que está fora da zona de ranger não te afeta, exatamente Até que ele entre na sua zona de renderização A gente põe esse bicho aqui Nossa, foi só uma Foi só uma balita Deixa eu ir para o outro lado primeiro Deixa eu ver o que tem Quanto de munição tem do rifle? Não, vou de pistolinha mesmo Não, 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 larga Não, não, não Caralho, agora é para ter dado a saída dos dois Aí em cima de mim é um pole, né cara Parou? Parou? Chega? Gente, você que joga mal há bom tempo, o que é Smurf? Isso é um termo que eu só ouvi no League of Legends, que a galera fala que Smurf é quando você tem uma conta level 2, aí você começa a jogar mal, ou jogar muito bem, e os caras falam, mas minha conta principal é level 3000, você tenta esconder seus dados originais, você cria uma conta secundária só para fazer coisas que você não faria com sua conta principal. Eu entendi que é isso, pelo menos. Tanta frescura na real! Mas o que é isso aqui brilhante? Tantais de 굶 gasolina? Tantais de garras Esse corpo aqui O God, parece que tem que estar com os caras Bom, aqui vai ter aquele bichinho que solta bomba, né? Não, é o dinossaurinho Sempre o dinossaurinho Mano, tem caixa na sala dinossaurinho Fica a dica aí pra quem for jogar Dead Space Se tiver caixa na merda Sala vai vir aquele dinossauro Chavo pra caralho Tchau 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 Vem Vem Pior que ele se comporta igual um dinossauro, esse que é bizarro. Pior que ele se comporta igual um dinossauro. Pior que ele se comporta igual um dinossauro. Pior que ele se comporta igual um dinossauro. Porque eles são rápidos e não conseguem correr aqui nesse chão A gente quer essa parada aqui Com a parada que está flutuando aqui O caralho Este chão aqui está uma merda, hein? Eu também não sei quem é a Orn O que é isso? Eu posso sentir ele na minha cabeça? Estamos se aproximando Isaac A marca sabe que você está aqui Eu ainda não sei o que fazer Quando a hora chegar você vai saber É disso, tu ganha a marca, resolve tudo É... Os bichos estão se arrastando É mega inteligente O bicho é mega inteligente Essa é a marca? Merda Parece que eu teria que desviar desses lasers para chegar ao outro lado Isso vai ser divertido Não vai ser divertido nem fulento isso aqui Isaac Desculpa te dizer isso Mas não vai não Eu tenho que chegar ali É só a gente dar um Stasis no laser dar? Não Stasis Não funciona Não funciona então corre O bicho me prendeu e é foda Pô Aaaaaaaaa Nossa O bicho me prendeu e é foda né Não Não é bebê do Witcher não rapaz Tá maluco? Quê dá braço em bebê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, passou o laser aqui, YOLO, YOLO. Eu não sei. E aí, André e João, boa noite. Não dá pra deixar o bagulho lerdo, o que eu vou fazer? Não tem aqueles tanques aqui. Não dá pra desligar os lasers? Não dá pra desligar os lasers. Opa, boa tarde, tá vendo? Nossa, ainda bem que era só até aqui. Sim, sim, foi ela que deu certo. Ela criou uma conta da Amazon Prime e deu uma força. Ah, daqui de cima eu consigo controlar o negócio, velho. Aí, dá pra puxar. Desative os lasers, por favor. Sistema of line. O que eu faço com isso agora? Baixo aqui. Já pode pôr o primeiro emote? Então, mano, eu procurei hoje, mas não achei não. Não sei se... É porque, assim, só se tem cinco, se contar comigo. Eu acho que o meu sub não conta. Que é aquele meu sub... Que eu ganho sub no meu próprio canal, tá ligado? Eu acho que o meu não conta. Vamos achar mais um aí, velho, eu acho. Posso salvar aqui, meu gol? Você deixa? O do Sigvold ou da língua? Do Sigvold ou do Fonger? Não, não, não. Eu acho que o que eu acho ainda não é bom. Isso é bom. Não, não, não. Isso é bom. Isso. Não, não, não. Isso. Isso. Meu Deus, o que aconteceu aqui atrás? Chega, velho! Chega! Posso ajudar o cidadão que está aqui atrás agora? Moço! Caralho, velho! É... Moço, tudo bem? Acabou o sofrimento, tá? Acabou os bichos, pode parar de ficar assustado. Matei todo mundo já. Vem cá, vem cá! Vem! Não! Vem! Vem cá! Eu quero te ajudar! Eu quero te tirar dessa maldição! Sai! Sai dessa porta! Sai dessa porta que não te pertence! Sai, capeta! Sai! Ai, peraí, cara! Voltou o bicho! Nunca foi tão movimentado assim! Vem, cara! Vem! Vem, cara! É agora! Vem! Vem, cara! A gente só precisa que você saia daí pra gente zerar o jogo! Vem, cara! Sai desta porta! Sai desta porta! Sai desta porta! Meu Deus! Ele não sai! Ele não sai! Sai desta porta! Meu Deus! Ele está preso para toda a eternidade! Alguém ajude-o! Meu Deus! Sai, cara! Sai, cara! Calma, cara! Vou te ajudar! Pronto! Se você não tem perna, você não fica preso! Aí! Aí! Solta, cara! Ali vai! Seja livre! Beleza! Seja livre! Vou te ajudar! Chega! Como está as aulas assim? Uma merda! Uma merda que eu tenho que pagar para ser merda! Oh, desgraça! Como seguidor de Nurgle, muito respeitoso com os corpos! Lógico, cara! Olha, não sei se vocês viram o que eu falei no Discord ontem, mas eu voltei o save lá do Helmangorst para a beta antiga. A minha renda de 2 mil pulou para 8 mil. Só isso que eu digo. Será que está nerfado? Ah, eu destruí você já! Ah! Eu destruí você já! Eu estava testando. O que é isso, cara? Eu tive um sonho com esse amizinho ali, velho. Comissão de munição. Caraca, velho. Calma aí, mano. Segura a emoção. Oh, não para de vir, bicho. Eu até pensei em transformar em vassalos, mas como eu sou aliado do Scarlet, ele não ia gostar muito. Então, gente, se vocês souberem alguém que tem Amazon Prime aí, pede para dar um sub para a gente colocar o primeiro emote no canal aí, velho. Por favor. Perguntei para os seus amigos se eles têm Amazon Prime. Fala, pode dar um sub lá para dar uma ajuda, por favor. Obrigado. Fora que vocês me ajudam imensamente, meus amigos. Pula aí, se você é bom, então. Caraca, o bicho é blindão, mano. Caraca, o bicho é blindão, mano. Eu vou tentar depois, deixa eu só terminar a parada aqui. Pera aí. Tentar descobrir onde que põe, porque eu não sei. Se vocês souberem, hein. É muito menu na Twitch, velho. Estou muito confuso. Está tão bem para caramba de munição ainda. Munição de rifle cai direto. De pistola que está foda. Achei que a marca, aquele negócio, estava lá atrás comigo, velho. O medkit já tem horrores. Munição de bala, como sempre. Munição de bala, excelente frase. Munição de pistola. Então, nas conquistas não teve nada, velho. Talvez venderam um medkit, porque eu não preciso de tudo isso, né? Eu tenho algum Power Node? Não, né? Então, eu vou gastar o dinheiro que sobrou para comprar Power Node. Mas é que vai dizer que os caras não iam gostar do Belegar na coleira. É, então, né? Tem esse porém aí. Bom ponto. Ahn, vamos aumentar o HP. Topzera. E elevador da massa, como sempre. E elevador da massa, como sempre. Caralho! Caralho! Meu Deus, eu construí isso? O que eles estão fazendo? Eles todos vieram para a marca. A convergência está à caminha. Clark, eu sabia que você era o teu problema desde o começo. Mas eles disseram que você era necessário. Que a sua mente era mais pura. Eu passei anos... Visitando o seu cérebro atormentado. Esse não era o jeito que deveria ter acontecido. Nós tínhamos sob controle, Clark. Não é nossa culpa. Nós estávamos tão perto de entendê-la. Nossa! Com todos esses corpos, todos esses corpos que você deixou aí, está ativando o evento de convergência. Mas nós nunca esperamos esse tanto de corpos. Não, não, não. O que eles estão fazendo? O que foi feito para fazer? Eu disse que você... Não, não... Não, não... Não, não... Eita foda, ela está voando. Caralho Eu quero descer lá e meter a cara de todo mundo Vamos lá Ai, puta Ativar? Não sei Muitas perguntas Tantas decisões Assim que eu vou ter que descer lá e descer bala em todo mundo Porque ele está aqui Vamos lá Ativar, ative A máquina como o Strolls disse, eu lembro disso A máquina ativa uma parte do nosso cérebro onde os códigos da marca estão guardados Mas do que isso ameaça a marca? Do que eles deveriam ter medo? De mim De nós Trabalhando juntos Passo 4 Passo 4 Sim 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 Você está pronto? Não Isso vai me doer, não vai? Sim 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 Vai lá dentro Eita, mas é tão fudido Vamos lá Passo 1 Passo 1 Passo 3 para dentro Passo 2 Passo 2 As ferramentas vão te apertar As ferramentas vão te apertar Passo 1 Passo 2 Passo 2 Passo 2 Não 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 Ai 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 Ai, ai Ai, ai Ai não, ai Cara que é difícil virar, para de mexer o olho pôr Se você mexer o olho vai doer Eu acho que eu errei ainda Eu errei porque o Korn mexeu o olho no ultimo segundo Que filha da puta mano Eu errei mano Não sou um bom cirurgião, não fiz faculdade para isso Vamos de novo, vamos lá O Korn tem que mexer o olho né velho O Korn tem que mexer o olho Calma mais cara, é só uma agulha no olho pôrra Que filha da puta Para de mexer o olho Para de mexer o olho Ai foi Aaaaaaah Que agonia Aaaaaaah 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 Não sei se eu estou agora né velho Nossa, que agonia mano Nicole Nicole, cadê você? Onde você? Siga a luz Isaac Estarei esperando por você na marca O que eu faço? O que eu faço? Merda Ah, mas quem precisa de olho quando você tem olho cibernético nesse futuro zika, né, velho? Caralho, mano! O bicho todo voando, tá mais engraçado, olha lá! Ai quei! Ele vai se multar para alguma coisa O que é isso? O bicho não morre, mano Chega Cara, que ele fica se curando, mano Agora, vai começar só Não, 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 não Até a próxima Rápido, rapido, rapido Puxa a merda desse cabo, Isaac! É pesada dos jogos mortais, na capaça gilete abaixo do olho. Isso aqui foi de boa mesmo, foi pior quando eu morri. Ah, vou pegar aqui, eu não li nenhum dessa merda, mas caguei, só estou pegando. Obrigado, Isaac! O que é que você vai fazer? E é um gilete? E é um gilete, sabe? Uma navalha, sabe? Não sei se você lhe perdeu! É, é uma gilete... Um gilete, sabe? Uma navalha ou outra coisa! O cara fala que tem uma chave atrás do olho da menina, aí ela tem que passar de novo, não sei não. Sai fora nemesis! Como que eu abro essa porta? É pra lá? O que? Eu prefiro pegar esse cara aqui, jogar lá? Abi, 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 Feste, 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 Feste Não, 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 como? Pera aí, bicho. Pera, bicho, pera. Pera, tô usando a parada aqui, calma. Pra mim, é melhor deixar você se arrastando do que você me seguindo com as duas pernas, na verdade. Que isso? Vem, elevador, vem, elevador. Elevador, elevador, eu apertei, eu apertei, tchau, tchau, tchau. É, moço, tá cheio, desculpa. Caralho, mano, eu tenho que botar a porra do Nemesis atrás de mim no final do jogo, cara? Sai de perto de mim, velho, você é feio, eu não gosto de você, sai. Ah, não, 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 sai. Ah, meu Deus do céu, tá tudo aqui. Nossa senhora, eu vou correr. Tô apertando o ar, não tá adiantando nada. Me larga, pô, me larga, meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Pó de chão. Meu Deus do céu, eu vou morrer muito. Nossa senhora. Nossa, vamos, vamos pro poder. Para todo mundo de novo. Nossa. Sai, ferro. Ah, demora muito pra soltar esse bicho. Sai, pô. Meu Deus do céu, cara. Parou aí a brincadeira. Magic kit, magic kit. Gente, magic kit. Matou, matou. Tá, já recarregou minha Stasis, foda-se. Deixa eu voltar, calma aí. Caralho, você é chato, hein, mano. Vai, boa. Vai, 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 vai. Por que tem que fazer uma porta tão demorada, meu Deus? Que isso, futuro de gravidade, é isso? É isso, tchau. Caralho, mano. Chega de Nemesis. Eu errei a parada. Que isso? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse bicho não, mano. Aqui não. Que lugar merda pra você aparecer, hein? Que lugar merda. Matou? Foda-se. Caralho, que filme não entendo a porra, mano. Ah, tira essa merda de novo. Caralho, não tem mais negócio pra encher minhas stases, fodeu. Ai, meu Deus do céu. Você está lutando, Isaac? Não lute. Você tem que me deixar ir. Mas eu nunca vou te ver de novo. Isaac, pare. Não tem outro caminho. Você tem que fazer isso. Não tem outro caminho. Não aguento mais os Nemesis me seguindo, cara. Dá um jeito aí. Eles só queriam ser amados. Leva pra casa, então. Então, eu vou te ver. Caralho, o que é intenso foi isso? Ah, tô bem. Tô bem. Tá, eu tenho um negócio pra vender aqui. Esse negócio aqui. Dá pra vender um medkit. Comprar um negócio de recuperar stases. Esse aqui. Mais de um, na verdade. Tá, e três é o suficiente. Mais munição agora. Beleza, acho que estão bem. Corona, acho que é o melhor que eu estou fazendo. Com esse bicho aqui, meu querido. Tem algum save aqui, velho. Pelo amor de deuses. Ai, meu Deus. É isso, Isaac. A convergência está quase aqui. Me encontrem na marca. Minha filha, se você que mandou esse bicho atrás de mim, eu juro que eu vou... não sei o que eu vou fazer. Mas eu tô muito triste com você. Não, aí parou, aí parou. Não tem necessidade, né? Aí, ó. Rabicó aí, mano. Não tem necessidade. Calma, não tem, não tem. Por que fazer isso? Não, parou, parou. Eu tô embora, morreu. Por que você tá vivo ainda? O bicho do vômito tá em um lugar aqui. Lá em cima, lá. Ah, não, mano. Pô, lá morar um bicho em paz, cara. Sério? Não, que legal, por que? Usa essa bagaça aqui, enche a parada do estágio. Tudo que não mandou de intensidade no meio, durante o jogo, é mandar no final agora, né? O bicho tá aqui todo lado da porta, se vê. O bicho tá aqui. Cara, você tem que soltar essa merda aqui, eu não consigo correr, né, velho? Tá foda-se. Não adianta nada, velho. Deixa eu derrubar, mano. Se eu tivesse feito uns dois dentro do meio do jogo, eu tava morto. Pera aí. Cara, tem esse negócio aqui, dá pra usar esse negócio aqui. Por favor, não empurre a caixa. Deixa a caixa aí. Sai, porra! Sai, desgraça! Caralho, mas tudo tem que me matar agora, velho. Cadê essa determinação toda de você no começo do jogo? Vai lá, ídolo, ladra a marca. Será que você tá fazendo caldo? Não, meu Deus do céu. Tira sem perninha aí, tchau. Caraca, mano. Não tem munição de tudo isso aqui, não, jogo. É, eu não queria ver isso. Eu queria ver o meu inventário, na verdade. Tá, tão bem, tão bem. Salva, 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 salva. Mano do céu, velho. O que tem que ser? Tô muito nervoso. Desculpa eu não estar lendo, Chad. Deixa eu aproveitar que eu tô salvando aqui. O final tem que ser algo que vai ser lembrado que seja por ser frenético. O que é que tão? Espero que tá ajudando pra me ouvir também, né? Eu falando aqui. Vou deixar ele só com o bracinho, mano. Ele só com o bracinho. Ah, ele reparei pra ver. O bracinho da marca vale qualquer custo de vida. O bracinho da marca vale qualquer custo de vida. Que isso? Solta essa porra! Bate nele, 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 bate nele. Não vou deixar você jogar tudo isso fora. Esqueve-se, Isaac. Esqueve-se. Toma. Headshot. Goodshot. Dodge this, motherfucker. Espera. O que é isso? Obrigado Isaac. Agora é hora de morrer. O que? Você é o último corpo que precisa ser renascido. Os criadores devem ser absorvidos. Os criadores, quer dizer eu... Maestroz disse que podíamos destruir a marca. Não se consumirmos você primeiro. Meu Deus, eu confio em você! Desce bala no espírito! Foda-se! Sai, boa! É assim que lida com o espírito na base da bala, caralho! Sai daqui, Nicole! Sai, Nicole! Sai, Nicole! Sai, Nicole! Ahhhhhhh! Lega boom! Eita, eu tô cego. Sai daqui, Jesus! Tá expurcada do meu corpo! Tô bem? Será que isso foi rápido? É, mano, eu tô tão frenético desse bicho me perseguindo que eu já tô tirando em tudo que se mexe. Cuidado, o reator de contenção foi desestabilizado. Uma brecha no reator é iminente. Evacuação é requerida. Isso não é um teste. Me fudi. Ligando poderes de sistemas auxiliares. Uma coisa que eu falei da evacuação... É isso? É isso! Caralho, que final depressa, mano. Sad boy, reactions only, velho. Falha no suporte de vida. Procure proteção imediatamente. Caralho, eu vou morrer, mano! Ah, velho! Seu passado completo, esse era seu grande plano? Me jogar fora e morrer? Estou cheio de ideias ruins, lembra? É, bem, aqui tá outra. Eu estou batendo no teto para pegar você. Não, não, Ellie, é muito tarde. Fique longe da estação. É, você não tem muito o que dizer dessa vez. Olha pra cima! Caralho! Caralho! Vamos, 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 meu filho! Vamos! Eita cara, tudo torto! Vai, homem de ferro! Caralho! 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 Ellie, eu vou morrer! Ellie! Ellie, me ajuda! Ellie! 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 Estou na nave, Ellie! Me dá a mão! Me dá a mão! Eu estou tentando, apertando o ar! Vou quebrar meu botão do ar um dia! Fecha a janela! Fecha a janela! Fecha a janela! Fecha a janela! Foi tocolado que era o final. Não era o final. Talvez agora seja. Resgate do soldado Isaac, exatamente. O que aconteceu com a minha cara aí, mano? Tem dois eyes aqui, velho! Sofri uma mutação, tá ligado? Ela estava com quatro olhos do nada! Eita cara, o que está acontecendo, velho? O que? O que? Caralho! Fiquei drogas, mano! Fiquei drogas total por ter destruído a marca! É legal que estava no idioma alienígena e depois passou o nome da pessoa no idioma inglês. Ah, mano... Assim... Dos três Dead Spaces, do que eu sei, assim... Eu joguei o primeiro. Não gravei aqui ainda, mas joguei offline muitos anos atrás. Mas pretendo jogar um dia. Mas o 2, o pessoal sempre falava que era o mais assustador. Assim, o começo realmente dá uns sustinhos. Mas depois você acostuma, tá ligado? Aí você não... Você está totalmente de boa. Mas... Assim... É um jogo legal. De terror é mais ação do que terror, eu diria, né? Porque você vira uma máquina de guerra depois. O pessoal sai tirando tudo se tu gostou do membro, se tu gostou do pé e o caramba. E... Pretendo sim jogar os outros um dia. Porque eu gosto de passar a gente dessa franquia, falar a verdade. Acho que tirar a Eligenas, por que não, né? É um XCOM que eu tenho controle, depende de porcentagem. É... Então, só pra encerrar aqui. Porque, obviamente, eu vou postar esse vídeo cortado depois. Pra galera que está assistindo pelo YouTube no futuro. Então, fico com vocês por aqui. Até a próxima campanha, que eu não sei qual que vai ser. Mas, enfim... Até a próxima e um abraço!